Após uma jornada de bilhões de quilômetros pelo espaço, a nave Rosetta entra na fase final de aproximação do cometa 67P. Um módulo da nave vai descer na superfície do cometa. Depois de percorrer mais de 6 bilhões de quilômetros pelo universo, a nave Rosetta da Agência Espacial Europeia está a 10 mil quilômetros de seu destino final, o 67P Shuryumov-Gerasimenko. Essa distância, em termos espaciais, é considerada um pulo. A missão da nave é fornecer uma visão detalhada desse cometa relativamente desconhecido. Até 1840, o corpo celeste orbitou o Sol, sempre a uma distância maior que 600 milhões de quilômetros, o que o tornava invisível da Terra. A Rosetta vai se mover gradualmente em direção ao cometa, para depois se posicionar a uma altitude de 10 quilômetros. Então, vai acompanhar o cometa em sua trajetória em volta do Sol e depois em sua volta pela órbita de Júpiter. Em novembro deste ano, ela estará ainda mais perto, de 2 a 3 quilômetros de distância, para lançar uma sonda do tamanho de uma geladeira na superfície irregular do cometa, para realizar experimentos na poeira e no gelo do corpo celeste. Agora você vai ver um resumo da missão da nave Rosetta, traduzida para o formato de desenho animado. Veja como ficou. Rosetta esteve viajando pelo espaço atrás de um cometa chamado 67P Shuryumov-Gerasimenko, durante 10 anos. Mas, com a longa viagem, acabou caindo num sono profundo, que durou 2 anos, 7 meses e 12 dias. Até que no dia 20 de janeiro de 2014, com a ajuda de muitas pessoas da Terra, chamando seu nome a Corte Rosetta, ela abriu os olhos e mostrou a todos que estava bem. Houve muita comemoração e o time responsável por ela tratou de realizar testes para verificar as condições de saúde de Rosetta, depois de tanto tempo hibernando. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Não havia tempo a perder. Todos os equipamentos levados a bordo tinham que ser despertados também, incluindo o módulo de aterrissagem, Philem. Assim, quando encontrarem o cometa, poderão pesquisar tudo sobre sua superfície e sobre a poeira e os gases em volta dele. Os cientistas na Terra poderão juntar todas as peças como um quebra-cabeça e aprender como funcionam os cometas. Embora ainda não tenha alcançado o cometa, Rosetta já está chegando cada vez mais perto. A rota era complicada. Rosetta teve de enfrentar desafios. Foi forçada a mudar de velocidade para encontrar o 67P, mas o contrário passaria reto por ele. Um passo em falso e a missão estaria perdida. Agora falta pouco. Quando chegarem lá, não haverá tempo para descanso. Rosetta e Philem terão muito trabalho pela frente. Rosetta e Philem terão muito tempo.